Graças a Deus, irmãos, podem se assentar. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos. Quero ter o privilégio de ler a Palavra de Deus neste primeiro domingo do ano de 2017. Já parou de pensar nisso? Graças à existência das igrejas cristãs, todos os domingos, pelo menos todos os domingos, a Bíblia é lida para uma congregação. E quando nós não apenas lemos a Bíblia, mas a entendemos e a relacionamos com a nossa vida e compreendemos as lições, os princípios, os valores inseridos na Palavra de Deus e os levamos em conta na nossa vida. É o grande desafio. Ler a Bíblia, até memorizar versículos, não é difícil. O grande desafio é você entender a lição de cada texto, entender a mensagem de cada texto e no dia a dia fazer valer, aplicar aquela lição, aquela mensagem na sua vida. O Espírito Santo de Deus nos ajuda nessa tarefa e nós precisamos ter atenção quando abrimos as páginas das Escrituras. Hoje, eu quero que nós nos detenhamos alguns minutos no Salmo 1º. É o primeiro Salmo do Saltén, dessa coleção de cânticos, de hinos, muito usada nas peregrinações do povo de Israel. Eles caminhavam cantando, eles andavam cantando e a vida deles era permeada por esses hinos, por essas músicas que tinham, sem sombra de dúvida, uma função pedagógica muito clara. Deus queria ensinar o seu povo e usava dessa estratégia da música, dos hinos, dos cânticos, para que os princípios, para que as lições que ele desejava ensinar para o seu povo fossem, de fato, ensinadas e assimiladas pelo povo de Israel. O Salmo 1º é um dos mais preciosos poemas desse livro dos Salmos e ele fala sobre a importância de nós prestarmos atenção no que está acontecendo à nossa volta todo dia. Eu vou ler aqui na revista atualizada, mas eu queria que você prestasse bastante atenção, a linguagem é clássica, mas a mensagem é muito importante para nós, especialmente hoje, primeiro dia do ano. Diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui, o texto bíblico trata de, basicamente, dois tipos de gente, o justo e o ímpio. Na verdade, a Bíblia toda vai tratar desses dois grupos de pessoas. O justo aqui, a referência é o justo, diz respeito àquelas pessoas que prestam atenção no que Deus está falando, que dão importância para o que Deus tem a dizer. E os ímpios, as pessoas que não estão nem aí, estão indiferentes ao que Deus tem a dizer, ao que Deus está falando. Além desta clara diferenciação que o texto faz entre o justo e o ímpio, aqui há alguns conselhos que, ao meu ver, para este primeiro dia de 2017, são bem importantes de serem frisados e que podem ajudar na melhoria da nossa qualidade de vida neste ano. Então, a pergunta básica é a seguinte, você gostaria que, em 2017, a sua vida fosse melhor do que em 2016? Sim ou não? Ou você gostaria que fosse pior? Não, pastor, o meu sonho é 2017 ser pior que 2016. Tem alguém com esse sonho aqui? Se tiver, é pesadelo, não é sonho. Eu gostaria muito que, em 2016, eu ganhasse menos dinheiro, tivesse menos saúde, sofresse algum acidente e passasse pelo menos uma enfermidade grave na minha casa. Quem tem esse sonho aí? Ninguém, não é? Agora, quem tem o sonho de melhorar? Levante a mão. Melhorar. Eu gostaria de ser um marido melhor. Onde estão os maridos aí? Levante a mão. Levante a mão assim comigo. Marido, marido. Agora fala assim comigo aqui. Eu gostaria de ser um marido melhor. Eu gostaria de ser um marido melhor. Ah, levantou. Estou mais alto. Esposas. Cantando a mão de todas as esposas. Eu gostaria de ser o quê? Eu vi uma esposa dizendo assim, eu gostaria que meu marido fosse melhor. Não, esposa agora. Eu gostaria de ser um irmão melhor. Eu gostaria de ser um cidadão melhor. Ok? Eu gostaria de ser um genro melhor. Hein? Eu gostaria de ser uma sogra melhor. Eu gostaria de ser um vizinho melhor. Eu gostaria de ser um patrão melhor. Eu gostaria de ser um funcionário melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Conselhos é para quem quer melhorar. Para quem quer crescer. Para quem quer se aprimorar. Mas tem uma questão preliminar. A questão é se eu sou uma pessoa ensinável. Se alguém consegue, de fato, ensinar alguma coisa para mim. Vamos fazer um teste aqui? Dá uma olhadinha de lado. Para quem está do seu lado assim. Com rabinho de olho assim. Dá uma olhadinha. Veja se essa pessoa tem cara de ser uma pessoa ensinável. O que você acha? Hein? Você é uma pessoa ensinável? Você acha que você já sabe tudo? Ou você acha que as pessoas podem ensinar alguma coisa para você? O que você acha? Agora, mais sério ainda. Apertar um pouquinho o parafuso. Quem é que pode ensinar alguma coisa para você? Pastor, para ensinar para mim. Tem que ter pelo menos dois PHDs. Senão não... Hein? Como é que é? Quem é que pode ensinar para você? Será que o seu cônjuge pode ensinar alguma coisa para você? E o seu filho pode te ensinar alguma coisa? Sim ou não? Mas se o seu filho for criança. Pode ensinar alguma coisa? Pode. Eu nunca vou me esquecer. De um dia que a minha esposa estava com uma dor abdominal muito forte. E ela começou a gemer de dor. Eu disse, você é médica? Como é que eu faço? Ela disse, olha lá, esquenta uma toalha lá e põe uma toalha quente aqui no meu abdômen. E ela estava gemendo. Daqui a pouquinho a minha filha mais velha começou, acordou, começou a chorar. E daqui a pouco a minha filha mais nova também acordou, começou a chorar. A minha esposa gemendo, a mais velha chorando, a mais nova chorando. E eu esquentei na toalha, queimando a mão. Daqui a pouquinho eu dei um grito e falei, para de chorar. Aí todo mundo parou. Aí a minha filha mais nova falou assim, papai, por que que ao invés de gritar o senhor não ora? E eu já tinha feito tudo, né, meus irmãos? Já tinha esquentado a toalha, já tinha... e não tinha orado. Então, eu falei, então todo mundo vai colocar a mão aqui, aqui na barriga da mamãe e vamos orar. Então, você vai orar, você vai orar e o papai vai ser o último a orar. E quando eu acabei de orar, minha esposa estava dormindo tranquilamente. Sabe que gente pequena ensina gente grande? Você sabia disso? O evangelho é o livro onde gente pequena ensina gente grande. O evangelho é o livro onde gente pequena ensina gente miúda, ensina gente graúda. Gente que não tem curso, que não tem diploma, ensina doutores. Pescadores humildes foram usados para ensinar pessoas muito preparadas. Então, eu preciso ser uma pessoa ensinável. Eu preciso estar aberto para que a qualquer momento alguém me ensine alguma coisa. E se eu for capaz de aprender o tempo todo, eu vou crescer o tempo todo. Porque a vida é um aprendizado constante. Então, em 2017, sejamos mais ensináveis. Amém ou não? Aprendamos mais. Então, esse salmo primeiro nos ensina algumas coisas interessantes para uma vida de qualidade e melhor em 2017. Primeiro, devemos prestar atenção na qualidade dos nossos relacionamentos. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Reciclo primeiro. Bem-aventurado significa feliz. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O que a Bíblia está dizendo aqui? Feliz o homem que cuida da qualidade dos seus relacionamentos. Ou seja, relacionamento é aquele no qual nós contribuímos para o crescimento do outro e o outro contribui para o nosso crescimento. Onde eu abençoo o outro e o outro me abençoa. Onde eu sirvo o outro e o outro me serve. E essa mutualidade me lida a favor de relacionamentos saudáveis. Eu não destruo o outro, eu não magoo o outro, não quebro o outro, eu não mato o outro, eu não machuco o outro intencionalmente e o outro não faz isso comigo. Porque nós temos um interesse positivo um para com o outro. Se eu ando com quem despreza Deus, ouço os conselhos de quem não está nem aí para as coisas de Deus. E se eu frequento os ambientes onde as pessoas que não tem nem aí para Deus e nem querem me ouvir falar sobre Deus e nem querem prestar atenção no meu testemunho sobre Deus. A possibilidade de eu ser influenciado, machucado, magoado e desse tipo de relacionamento me destruir é muito grande. Uma coisa muito interessante é isso. Será, como anda a qualidade dos seus relacionamentos? Você pega o seu WhatsApp e vai lá na sua lista de contatos. E faz assim, eu vou dar nota de 1 a 10 para relacionamentos saudáveis. E quem tirar nota abaixo de 5, eu vou deletar do meu WhatsApp. Quantos vão ficar? Você vai para o seu Facebook, na sua lista de amigos. Não é isso? Ou você vai para o seu Twitter, para aqueles que seguem você. E você diz, olha, aqueles que não representam uma possibilidade de eu servir, uma possibilidade de eu abençoar, uma abertura para que eu possa impactar a sua vida e vice-versa, eu vou começar a deixar de lado. Como é que vão ficar as suas listas nas redes sociais? E aquela pessoa que faz parte do seu hall de relacionamentos e que sempre te convida porque é errado, sempre te oferece o que não presta e nunca está aberto para o que você tem a oferecer, nunca está aberto para te ouvir, nunca está aberto para seguir um conselho, nunca está aberto para receber a sua influência e você nunca recebe algo positivo e está sempre no negativo. Interessante quando você vai apostelar uma pessoa e ela está vivendo uma vida completamente errada, cometendo um erro atrás do outro, um vacilo atrás do outro, pisando da bola um dia após o outro e você vai pesquisar um pouco sobre a experiência e lá estão pessoas influenciando, gente influenciando e o tempo todo nós influenciamos e somos influenciados. Agora uma coisa é certa, relacionamentos enfermam, enfermos enfermam a nossa vida, relacionamentos doentes aduentam a nossa vida, então eu tenho que cuidar para que cada relacionamento onde eu estou presente seja um relacionamento saudável, eu tenho que dizer se eu estou nisso, a saúde tem que estar presente, se eu estou nesse relacionamento, vida abundante vai estar aqui, eu só vou ficar num relacionamento se eu tiver espaço de injetar vida, de injetar amor, de injetar paz, de injetar o evangelho, de injetar os princípios do amor cristão e da vida cristã conforme Cristo nos ensina, isso estou trabalhando para que o relacionamento seja saudável, e assim como relacionamentos saudáveis abençoam a nossa vida, relacionamentos sem saúde prejudicam a nossa vida, então em 2017 vamos cuidar da saúde dos nossos relacionamentos, isso tem a ver também com o nosso tempo, se uma pessoa é importante para nós, eu preciso separar tempo da minha vida, da minha agenda para me relacionar com essa pessoa, como posso dizer que alguém é importante para mim, se eu nunca tenho tempo para essa pessoa, olha a pessoa mais importante para a minha vida é minha esposa, eu vejo de manhã e de noite, às vezes de noite eu não vejo, só vejo dormindo, ah meu filho é muito importante para mim, mas eu nunca tenho tempo para ele, eu nunca chamo para bater um papo, para dar um passeio, ah ele é muito importante, eu daria a minha vida, como você daria a sua vida pelo seu filho, se você não coloca nenhum dia na sua agenda para ele, então não existe relacionamento saudável se eu não investir tempo nesse relacionamento, se eu não separar tempo para me dedicar àquela pessoa, para dar um telefonema, passar um e-mail, tomar um café, bater um papo, sabe, porque aquela pessoa é importante para mim, final de ano, agora eu recebi um telefonema interessante de um amigo que eu não vi há muito tempo, ele ligou para mim, como é que você está aliás, que surpresa, quanto tempo a gente não se fala, é mesmo, quanto tempo a gente não se fala, começamos a conversar, 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 e já estávamos conversando há uns 10 minutos, e eu falei com ele assim, afinal, por que você me ligou? Ele falou, só para bater um papo, só para conversar um pouco, sentir falta sua, ele está lá no Rio de Janeiro, eu estou aqui, sentir falta, liguei para conversar um pouco, tem tempo que a gente não conversa, porque a gente vai deixando para depois, deixando para depois, você já percebeu a facilidade com que nós deixamos para depois, relacionamentos importantes, pessoas importantes para a nossa vida, ah, eu fiquei de escrever uma carta, mas nunca escreveu, eu fiquei de mandar um e-mail, mas nunca mandou, fiquei de mandar uma mensagem, de gravar um filme, nunca gravou, então, 2017, aquelas pessoas que são importantes para você, invista nelas, invista o seu tempo nelas, dê o telefonema, escreva a mensagem, mande o recado, são pessoas importantes para a sua vida, não importa se estão longe, geograficamente, falando ou perto, são pessoas importantes para você, e para as quais você também é importante, gaste o seu tempo, invista o seu tempo com essas pessoas, agora, você vai ficar assustado, quanto tempo você gasta na sua vida, com gente que não tem relevância na sua existência, com pessoas que, de repente, entram na sua vida, por tabela, entram pela janela, e daqui a pouco você já está gastando tempo com essa pessoa, meu amigo, quem é essa pessoa? Qual a relevância dela? Ou você toma uma decisão de investir nesse novo relacionamento, ou então você acende uma luz amarela e fala, tem que tomar cuidado com isso, porque eu não posso tirar tempo do meu cônjuge, tirar tempo do meu filho, tirar tempo de pessoas para as quais eu tenho responsabilidade na vida, de cuidar do relacionamento, e dedicar tempo a gente que não está envolvida comigo, que não tem compromisso comigo e com a minha vida. Não que você deva se fechar para novos relacionamentos, pelo contrário, deve estar aberto, mas não deixar a energia relacional migrar de gente importante e relevante, para quem ainda não conquistou o status de relevância na sua própria vida. Então, em 2017, zele pela qualidade dos seus relacionamentos, e você vai ser uma pessoa melhor, e o seu ano vai ser melhor. Interessante quando você começa a avaliar relacionamento, a gente até se assusta, e a gente que é criado no Evangelho, que tem a tradição cristã na vida, você precisa mais ainda, eu me lembro que eu fui pregar no Rio de Janeiro uma vez, e um colega que passou lá no recreio, disse, Leandro, vem aqui falar aqui na minha igreja, estamos vamos ter um culto aqui para casais, para famílias, você vai ser uma bênção se falar aqui, então eu fui, e tinha lá um grupo grande, mas eu tive a infeliz ideia de começar a minha palestra com uma pergunta, e eu falei assim, eu queria que algumas pessoas se levantassem, e dissessem o fato mais abençoado que aconteceu na sua vida no ano passado, era assim, como hoje, início do ano, no meado de janeiro, e eu disse, levantei algumas pessoas, e digo, o que foi mais importante, a maior bênção que você recebeu no ano passado, e levantou a senhora e falou assim, meu divórcio, e eu quase que falei assim, vou começar de novo a palestra, e ela falou, olha, eu estava presa, acorrentada, aquele homem me batia, me maltratava, me xingava, me humilhava, e ela fez toda uma catarse, ela jogou tudo para fora, e ela compartilhou tudo o que ela sofreu no ano passado, e ela disse, o dia que eu assinei aquele divórcio, aleluia, glorificou a Deus, e eu fui empaquetado com aquilo, que coisa, Ela estava presa, acorrentada, num relacionamento que não gerava saúde, mas roubava sua força, sua energia, sua capacidade de vida, sua potencialidade, e ela conseguiu se livrar daquilo, através do divórcio, olha, questões de natureza teológica à parte, é um alívio quando você percebe que você está fora de um relacionamento que só te trazia prejuízos, que você não conseguia reverter o quadro, que você não conseguia lutar para que a coisa se tornasse saudável, porque dois não andam juntos, diz a Bíblia, se não houver acordo entre eles, aliança entre eles, conserto entre eles, para dois andarem juntos, o pressuposto é o pressuposto da aliança, do acordo, do conserto, do contrato, não papel e caneta, mas emocional e espiritual, mas quando não há esse acordo, não há essa aliança, a coisa pode degringolar na vida e prejudicar a vida, então, 2017, construa, invista, em relacionamentos saudáveis, segundo conselho aqui desse sal, e último que nós vamos tratar nesta noite, além de investir em relacionamentos saudáveis, invista no seu relacionamento com Deus, queridos, Deus não é uma ideia, Deus não é uma invenção da mente humana, Deus não é uma ficção, Deus não é uma abstração do homem, Deus é real, Deus existe, e a Bíblia diz que Ele existe, e é galardoador daqueles que o amam e buscam, Ele existe, e Ele interfere na história, Ele participa da nossa história, e eu, se quero ser uma pessoa melhor, neste ano novo, eu vou zelar pelo meu relacionamento com Deus, olha o que o texto diz aqui, eu acho muito bonito isso, Ele diz assim, antes, versículo 2, tem o seu prazer, na lei do Senhor, não obrigação, não lê a Bíblia, porque tem a obrigação de ler a Bíblia, mas tem prazer na lei do Senhor, ou seja, o fato de abrir a Bíblia, de ler, de refletir, de meditar, é algo que dá prazer, é algo que Ele faz com gosto, é algo que Ele faz com alegria no coração, porque ao fazer isso, Ele está conhecendo mais sobre Deus, sobre a Sua Palavra, Ele está intensificando o seu relacionamento com Deus, nunca na história, especialmente aqui no Ocidente, nós tivemos tantas Bíblias, tanto acesso à Bíblia, aqui nos Estados Unidos, você compra a Bíblia no supermercado, você compra a Bíblia nas livrarias, qualquer lugar nas igrejas, as Bíblias estão disponíveis, você tem Bíblia no computador, em linguagem eletrônica, quantas Bíblias, não é raro uma pessoa ter duas, três, quatro, cinco Bíblias, eu conheci uma senhora, lá em Belo Horizonte, que ela tinha 18 Bíblias, e ela disse, pastor, eu tenho 18 Bíblias, porque a capa é diferente, então de acordo com a roupa que eu uso, eu uso a Bíblia de uma capa diferente, então ela reacionava a Bíblia com a moda, com o estilo dela, versões diferentes, traduções diferentes, mas interessante, a proporção, a quantidade de Bíblia, não é proporcional, a leitura da Bíblia, as pessoas tem muitas Bíblias, mas não leem, é como aquele ditado popular, estou contigo, mas não abro, e não leio, e não estudo, sabe, a Bíblia, é o registro escrito, da revelação de Deus ao homem, a Bíblia, é a palavra de Deus, na linguagem do homem, e quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos sobre Deus, e quando eu aprendo sobre Deus, Deus me ensina, a viver melhor, está entendendo, quando eu aprendo sobre Ele, então eu vou para a Bíblia, eu começo a ler a Bíblia, eu começo a estudar a Bíblia, eu começo a descobrir os tesouros, da palavra de Deus, eu vi a história de um homem, que começou a ler a Bíblia, ele era completamente avesso a Deus, ele se declarava ateu, mas a sua esposa era uma cristã, e ele começou a ler a Bíblia, e disse, eu vou descobrir aqui, algumas coisas, vou mostrar para você, que esse livro não vale nada, e ele começou a ler a Bíblia, só que ele começou, a entender o que ele estava lendo, e um dia, ele estava no quarto, lendo a Bíblia, que a esposa estava arrumando a casa, ele gritou, esposa, mulher, 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 olha, se o que está escrito aqui nesse livro, for verdade, olha, se o que está escrito aqui é verdade, eu sou um homem perdido, e a esposa disse, continue lendo, continue lendo, ele lia, 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 passaram alguns dias, ele disse, olha mulher, de fato, se o que eu estou lendo nesse livro, na Bíblia, for verdade, não tem solução para a minha vida, eu estou perdido, eu estou arrasado, a esposa disse, leia mais, leia mais, ele estava lendo lá no Antigo Testamento, ele foi caminhando, lendo, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, aí um dia, no café da manhã, ele disse, querida, olha, eu estou começando a achar, que se o que está escrito nesse livro, for verdade, tem jeito para a minha vida, e a esposa disse, continua lendo, continue lendo, continue lendo, e ele foi lendo, foi lendo, e um dia, a esposa chegou em casa, ele estava deitado na rede, com a Bíblia na mão, lendo, e sorrindo, com um sorriso de orelha, a orelha, ele disse, o que foi, querido, ele falou, olha, querida, se o que está escrito aqui nesse livro, for verdade, eu tenho a chance de ser o homem, mais feliz do mundo, mais realizado do mundo, sabe por quê? porque a Bíblia é o relato, de como Deus nos ama, como Deus tem o desejo de nos abençoar, como Deus tem o desejo, de melhorar a nossa vida, de enriquecer a nossa vida, em todas as dimensões, como Deus está interessado, em que sejamos pessoas melhores, e mais abençoadas, e mais felizes, a cada dia, felicidade, não contradiz os propósitos de Deus, a Bíblia fala de felicidade, e felicidade é isso, relacionamentos saudáveis uns com os outros, e relacionamento profundo com Deus, onde eu não faço de conta que Deus não existe, onde eu não ignoro os seus princípios, os seus conceitos, onde eu procuro, por mais difícil que seja, colocar em prática, o que a Bíblia ensina no meu dia a dia, será que é fácil? a Bíblia diz assim, olha, se uma pessoa te ferir num lado do rosto, você deve virar o outro lado do rosto, e Jesus usa essa figura, essa metáfora, para ensinar, que o cristão é aquele que tem a capacidade, de revidar o mal, com o bem, então, se uma pessoa te faz mal, Cristo vivendo em você, capacita você, capacita você a fazer o bem, para quem te faz o mal, não existe nada na humanidade, que tem essa capacidade, só Jesus, só o Espírito Santo de Deus, na minha vida e na sua vida, a Bíblia diz assim, olha, se faz o seguinte, se uma pessoa errar contra você, você perdoa uma vez, mas se ela errar de novo, você perdoa de novo, e se ela errar de novo, você perdoa de novo, e se ela te errar, errar contra você sete vezes, e você perdoa sete vezes, e se ela depois de sete vezes, errar a oitava, nona, décima, e se ela passar a vida inteira, errando contra você, perdoe, todas as vezes, mas senhor, assim eu vou estar sendo, um motivo de chacota, assim eu vou estar sendo, um bobalhão, não, é porque quando a gente perdoa, acontece algo extraordinário, aquele que perdoa, é mais beneficiado, do que aquele que é perdoado, aquele que libera perdão, é mais acrescido de bênçãos, do que aquele que é perdoado, então quanto mais eu perdoo, mais abençoado eu sou, mais enriquecido eu sou, é como a poesia do Mário Quintana, sobre o sorriso, que é aquele tesouro, que enriquece o recebedor, sem empobrecer o doador, é assim com o perdão, eu abençoo aquela, independente, se ele vai continuar errando ou não, eu vou renovar nele, a esperança a cada dia, eu vou ser para a vida dele, um raio de esperança, todo dia, mas o que me capacita, perdoar tanto, o evangelho de Jesus, a palavra de Deus, habitando na minha vida, são dois conselhos, para um novo ano abençoado, invista na qualidade dos seus relacionamentos, mantenha os seus olhos bem abertos, galera jovem, mantenha os seus olhos bem abertos, só vale a pena, estar num relacionamento, se ele estiver, alimentado com qualidade, com saúde, segundo conselho, comece a levar muito a sério, o seu relacionamento com Deus, vir ao templo, não intensifica a relação com Deus, cantar músicas conhecidas também não, mencionar de cor, ladainhas, rezas, cantigas, textos bíblicos, litanias, não tem nada a ver com o coração, mas, mergulhar profundamente na palavra, conhecer os seus ensinamentos, e colocar em prática, um dia um homem entrou no meu gabinete, ele estava transtornado, porque ele disse, eu fiz o que eu jurei a vida inteira que eu jamais faria, e ele tinha as mãos trêmulas, e ele disse, eu disse, o que é que se fez, querido? Ele disse, pastor, ele não conseguia falar, e eu providenciei água para ele, sentei na poltrona do gabinete, e depois que ele recobrou um pouco, ele disse, eu fiz o que eu jurei a vida inteira, que eu nunca faria, eu acabei, de dar um tapa forte no rosto da minha esposa, e eu bati com tanta força, pastor, e eu bati com tanta raiva, e com tanto ódio, que quando eu acabei de bater, ela estava humilhada, e ela disse, saia dessa casa, e nunca mais volte para essa casa, e eu saí desorientado com o carro, e vim aqui para a igreja, e disse, olha, você já sabe o que você precisa fazer, nós vamos orar aqui agora, e você precisa voltar para casa, e precisa pedir perdão, e precisa demonstrar para sua esposa, que você está arrependido, e que você vai fazer um compromisso com ela, de nunca mais levantar a sua mão para ela, e, ah, pastor, não vai adiantar nada, é o que você precisa fazer, e ele saiu do gabinete, e eu fiquei 100% sem esperança, que ele tentasse fazer isso, não por causa dele, por causa da esposa, que eu conhecia muito bem, e a esposa dele era aquele tipo de que, custo a falar, mas quando eu falo, não tem volta a mais, sabe aquele tipo de gente? mas daqui a pouco, o telefone toca, ele diz, pastor, se eu poderia vir aqui em casa, orar conosco, eu não sei o que aconteceu, mas está acontecendo algo extraordinário aqui em casa, e eu fui lá, na casa dele, e estavam os filhos juntos, e o gesto dele, de pedir perdão para a esposa, fez o filho pedir perdão, para o irmão, o outro pedir perdão para a mãe, o filho pedir perdão para ele, a mãe pedir perdão para o filho, e o gesto dele, injetou qualidade, no relacionamento familiar, a Bíblia, quando ela ensina algo, ela não ensina, para galear adeptos, para a fé cristã, ela ensina, para que nós cresçamos, para que melhoremos, e para que a nossa vida, seja mais relevante, para aqueles que nos cercam, e mais significativa, no cumprimento da missão, daquele que nos criou, então, dois conselhos, relacionamentos saudáveis, e relação profunda, com Deus, e com a sua palavra, eu creio, firmemente, que esses dois conselhos, podem melhorar, significativamente, a nossa vida, nesse novo ano, eu peço, que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero fazer, um convite, eu quero orar, por você, e eu quero fazer, um convite, eu quero que você, pense nisso, o quanto, você precisa, crescer, e melhorar, nos seus relacionamentos, e o quanto, você precisa, crescer, e melhorar, no seu relacionamento, com Deus, eu queria, que você, num gesto, simbólico, de receber, esses conselhos, para a sua vida, que você, colocasse a sua mão, em cima do seu coração, e acompanhasse, essa oração, Pai Celestial, muito obrigado, porque nós, temos, a tua palavra, e a tua palavra, é um tesouro, para a nossa vida, e nesta noite, Senhor, a tua palavra, chamou a nossa atenção, para a nossa responsabilidade, para com os nossos relacionamentos, ó Deus, ajuda-nos, para que, representemos, o bem, em todos, os nossos relacionamentos, sejamos, construtores, de pontes, canais, da tua graça, e do teu amor, também Pai, que o nosso interesse, que a nossa disciplina, em encontrar um tempo, cada dia, na nossa vida, para ler, meditar, refletir, aprender, a tua palavra, confiar nela, e colocá-la, em prática, no nosso dia a dia, possa crescer, e que assim, crescendo, nos relacionamentos, e crescendo, na comunhão, contigo, sejamos, pessoas, novas, neste novo ano, pedimos ao Pai, que o Senhor estenda, a tua boa mão, sobre a nossa cabeça, que o Senhor, nos derrame, bênção, alegria, paz, prosperidade, amor, e uma atitude, de singeleza, de coração, que venha, marcar, a nossa vida, neste mundo, queremos ser, gente do bem, gente da bênção, gente da saúde, e gente da paz, injeta, o teu amor, na nossa vida, a tua graça, no nosso caráter, a tua unção, na nossa conduta, e que 2017, Pai, seja um ano, tremendamente, abençoado, por ti, na nossa vida, e que sejamos, melhores, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.